Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Salve galera do canal! Tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, com aquecimento de aço, em parceria com o Tóxica Skyzão e a Blakestop. Para participar é simples e fácil. Basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! O Yuri levou 3, vem pro clutch. Agora, Tag, tá na mira do Tag. Aí o Tag não erra. Aí o Tag não erra, ele é cruel aí, ó. Ele é cruel. O Tag, mano, a última vez nem vi esse cara, nunca errou tiro aí. Errou o primeiro agora, mano, mas foi total cagada do... Sorte do adversário, sorte do adversário. Dois tiros no mesmo round, ele não errou. Errou, errou, errou. Perdeu. Então, mano, já entendi como é que tá a Zika. A Zika tá forte hoje, velho. Então, 9x3, ponto pro Gaulês. Então, 5x5. 14x0 pode significar o 15º ponto ou o 1º ponto de honra. Vê a Aug. Não sei se matou, mano. Agora já deve ter ido uma pá, porque o Tidalg nem parou. Vê a Aug. Não sei se matou, mano. Agora já deve ter ido uma pá, porque o Tidalg nem parou. Nossa, mano do céu, foi. Nossa. Vai. Ah, então, velho. Um bom minuto drogou. Cava, Render. Tinha o menos 89. Só não morro, velho. Eu salvo. Ai. Caralho. Eu, que? Que velho. Caralho. Eu falei só não morro. Galera do chat, essa posição é muito forte, velho. Tão na boca. Cês vão ver, velho. Porque quando os caras entrar bem, eles entram de costas pra cá, tá ligado? Cheguei lona. Morto. Mas como é, é como o Papa Mike aqui, né, mano? Senão não vai sobrar ninguém pra mim, velho. Pode também. Só vai. Só não entrega. Que é isso? Meio, meio. Que é isso? Nossa, o time do G3X, mano. Nossa. Nossa, mano. Motivo, entrar em contato com a administração. Que que é CB? Nossa, até 2037. Lenda. Que bala. Pode clipar, pode clipar. Pode clipar essa bala, tá? Mais um verde, mais um direita. Pode clipar essa bala aí, tá? Deixa eu chegar na entrada. Pode clipar essa bala aí, né, ou... Não sei. Tava no pit, não era? Tava no pit, não era? Tava no pit, não era? É aí, moleque. Pô... Mano, fica reclamando da OG por quê, velho? Por quê ficar reclamando da OG? Eu vou explicar, velho. Se você usar OG, você é newbie pra caralho, irmão. Você é newbie pra caralho, com todo o respeito. Com todo o respeito, você pode ser pro player, você pode... Mas porra, mano, você vai ser tirado de newbie. É o preço que você tem a pagar, saca? É um preço justo? É, pode ser. Porque ninguém tá nem aí com a nossa opinião mesmo. Isso é correto, corretíssimo. Então, velho, puxa a OG, seja chamado de newbie, seja feliz, velho. Tá tudo bem. Eu concordo, eu concordo com você. Você tem toda a razão, saca? E aí, vamos pros melhores momentos. Olha lá. Eita, que bonito, ó. Ó, não tem violino, mano. Não tem violino. Botaram música de Fortnite. Música de Fortnite para os melhores momentos do jogo. É, o PC Lagan. Deles. Música de Fortnite. Boa, Kakao. Tem cabecinha. Ah, não. Do up. Ai. Pula pra lá, seu um. Nossa. E o resto, sanduíche e tetra. Sanduíche e tetra. Mais um. Tetra. Tá de alto também. Quero que ele venha aparecer aqui. É, porque se tu abrir, ele vai estar cavado. A bomba tá onde? É aí, não. Ele tava aí. Um tetra e um... Sanduíche. Tomar no cu, rapaz. Porra. Pato, pato. É, é um pato, pato. Sai aí, Kakao. Toma aí. Ei, Kakao. Dá aula pra mim aí, Kakao. Caralho, joga demais. Manu. Ah, vai-te se tomar no cu, moleque. Obrigado, cria. E aí? Põe a mim. Põe a mim. Ô velho, mas eu gosto de jogar assim. Não tenho nada contra. Há gás que gostam de levar na peida. Nada contra. Levem no cu todos os dias, a toda a hora. Pá, nesta stream, népia. Tem smoke aqui também? Minha nova. Ô, que tu pegou o drop? Eu tô na dina, eu tô na dina. Dá um peduto aqui, pô. Eu tô na dina também, pô. Dá um peduto, confira. Eu tô na dina também, pô. Vamos lá atrás de papão aí, quer? Não, não, não. Vamos lá atrás da garagem. Tá de boa. Eu tô na dina também. Eu que deu o pé vermelho, ele. É, eu tô na dina, pô. É a famosa nível world. Dois beijos. Sério mesmo. Mano, velho, eu acordava e eu já acordava muito pá. Meu irmão, sem... Sem... Ó, eu tava sem transar, morando na Suécia, só tem demente na Suécia, sem transar. Meu time é uma bosta, a gente só perde. Tipo assim, eu pensava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, tá ligado? Aí eu já acordava, meu irmão, eu já acordava, meu irmão, contra o mundo e contra todos. Foi outro pra dar um box na cara de um, mano. Aí me vem KNJ e Kaique tocando barulho de elefante. Caralho, isso me deixava louco, louco. Eu ficava muito puto, mano. Eu pensava, caralho, não acredito que eu tenho que viver outro dia com esses dois bicos de pato, esses pássaros do caralho. Aí já começava, o Alas começava daí, mano. Aí já tocava sons da floresta. Arara selvagem, eu botava também no Google, Arara selvagem. Aí eu ficava mostrando. Sabe quando eu acordava, Michel? Vou plantar. Nossa, é ele. Ah, que isso, cara. Três balas. Fudeu. Se eu der, eu não diria mais. Vou lá. Voltado, então não tem como botar não. Fala a boca, seu idiota. Para de ficar chamando. Tô burro. Eu quero jogar e já era, pô. Ai, que retardado. Tem que fazer pra lá, mano. Cadeira. O que? Mano, eu já tenho uma calma. Meu, na moral. O que que eu tô fazendo aqui? Microfone mutado. Caralho, tão pedindo ban no Crestinha, mano. É, velho. Cara. O Crestinha, ele já foi mutado no Eurotrunk, velho. Vocês vão querer o ban no Crestinha? A tribo, velho, vocês decidem, velho. Eu quero ver... Mano, tem que chegar no ban Crestinha 1 barra 100 até 100 barra 100, velho. Se vocês conseguirem completar essa quest. Aí eu quero ver a quest organizadíssima, velho. Organizadíssima. Eu quero ver o... Olha lá. 1 barra 100, o Vinícius começou. 1 barra 100. 2 barra 100 eu já vi ali. Quem dá mais? 3 barra 100. Já viu 3 barra... 4 barra 100. 4 barra 100. 1 barra 100. 1 barra 100. 2 barra 100. I just did the game